A parte do senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 10, que traz por título. O cuidado com o vento de doutrina. Pode se preparar porque a dinâmica está sensacional, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece? Eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da Revista de Adultos, Jovens, Juvenis, Adolescentes, Pré-Adolescentes, Juniores, Primários e Jardim de Infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo. Videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica. Lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 10, na terça-feira esteu a lição número 11. Pois a lição número 10 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 14 de fevereiro. Você está assistindo quando? Deixe aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, se demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 10 dos jovens do primeiro trimestre de 2024. Que traz por título, o cuidado com o vento de doutrina. Presta bem atenção, viu? Essa atividade vai ser teológica, vai trazer conhecimento para os seus alunos, tá bom? Presta atenção como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Você vai precisar confeccionar um cartaz semelhante a esse. Semelhante com relação ao conteúdo, não com relação à boniteza, viu? Porque os meus cartazes são o sangue de Jesus. Mas, no entanto, não pode dar risada não, viu? Veja só o que fazer. Você vai montar um cartaz semelhante a esse. Com o título, como vencer o mundo. Primeira dica, fé. Segunda dica, ame ao Senhor. Terceira dica, ame a sua palavra, tá bom? Ou seja, quando nós temos fé, nós podemos vencer o mundo. Quando nós amamos o Senhor, nós podemos vencer o mundo. Quando amamos a palavra de Deus, podemos vencer também o mundo. Você vai fazer um cartaz semelhante a esse e vai deixar exposto na sala de aula. Nesse primeiro momento, se você quiser, você pode perguntar o seguinte. Quem, por gentileza, conhece aí algum versículo que comprove que a fé vence o mundo? Diga aí, por gentileza, rapidinho. E você vai estar escrevendo aqui o versículo que comprove que a fé vence o mundo. Deixa Deus usar a turma. Logo após, você pode também perguntar. Site, por gentileza, versículos que comprovem que o amor a Deus vai nos dar conhecimento, sabedoria para vencermos o mundo. Deixa a turma falar. E em terceiro lugar, você vai questionar com seus alunos. Comprova aí, bíblicamente falando. Onde é que está escrito que amar a palavra de Deus traz fortalecimento para a nossa vida, para assim possamos vencer o mundo? Deixa a sua turma falar. Eles vão estar falando e você vai estar escrevendo aqui. Ok? Eles vão estar falando, citando o versículo e você vai escrever aqui. Após isso, você terá um cartaz sensacional para compartilhar com seus alunos. Mas eu confesso, eu não sei se seus alunos conhecem o versículo acerca da fé, acerca do amor ao Senhor e do amor à palavra de Deus. Será que conhece? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Essa é a primeira opção que você pode realizar com a sua turma. Você mostra o cartaz e vai perguntando de um em um versículo, que vai comprovar que a fé vence o mundo, que o amor ao Senhor nos fortalece nossa vida, que amar a palavra de Deus nos fortalece também, tá bom? E após isso, compartilha nas suas redes sociais. Pergunta a você o seguinte, gostou dessa atividade? Gostou dessa dinâmica? Pastor, eu queria fazer uma coisa diferente. O que é que eu faço? Calma, vou passar para vocês aqui agora a segunda opção que você tem para realizar essa atividade ou essa dinâmica, tá bom? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9-8141-8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros. Slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, explicações, resumos, ideias de apresentações, ideias para o encerramento do trimestre, a nossa dinâmica digitada. Nós fornecemos vários materiais para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal e assim receber o maior suporte do Brasil, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber todos os nossos materiais. Por isso, venha ser membro. Mas agora, sem demora, vamos para a segunda opção de como realizar essa atividade, tá bom? Você também vai precisar confeccionar um cartaz semelhante a isso, tá bom? Como vencer o mundo? Primeiro, fé. Segundo, ame o Senhor. Terceiro, ame a sua palavra. Na verdade, fato seguinte, a primeira atividade ou primeiro modelo, você vai fazer no início da sua aula, logo ali na introdução, tá bom? Essa parte daqui você pode deixar para realizar no final da aula. Depende do tempo e da sua organização. Mas você vai precisar confeccionar um cartaz semelhante a isso. Como vencer o mundo, fé, ame o Senhor e ame a sua palavra. Mas, no entanto, agora, você já vai levar alguns versículos que tratam acerca do amor a Deus, o amor à palavra e a necessidade da fé. É isso mesmo. Agora, você já vai levar pronto o versículo para a sua turma. Você pode colocar num pedacinho de papel e já vai levar para os seus alunos, tá bom? Versículo pronto, explicativo acerca da fé, de amar a palavra e amar ao Senhor, tá bom? Agora, eles não vão precisar falar, descobrir, citar. Eles vão estar recebendo um pedacinho de papel que já contém o versículo. Eles vão fazer a leitura, explicar e, após isso, vai vir e colar no gazinho certinho. Por exemplo, é amor ao Senhor? Pronto. Vem cá, coloca aqui, amar ao Senhor. É um versículo referente à fé? Vem cá e coloca na fé. E assim sucessivamente, tá bom? Você já vai levar pronto versículos que tratam acerca da fé, de amar ao Senhor e amar a palavra de Deus. Eles vão pegar, fazer a leitura, trazer uma pequena explicação e, após esse momento, vão e vão colar no cartaz. Certinho? Cadu no seu lugar. Depois, você bater um cartaz sensacional para compartilhar nas suas redes sociais e me marcar lá no meu Instagram, viu? Pegue o endereço aí. PR Giovanni Santos, Giovanni com Jota. E também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.atologia. Pode marcar que eu deixo aquele comentário todo especial. Agora eu tenho certeza de uma coisa. Você está esperando eu passar para vocês as informações, né? Então, por gentileza, pegue aí caneta, caderno, lápis, para fazer as suas anotações. Versículos que tratam acerca da fé. Anote aí. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Versículos que tratam acerca da fé. Agora, versículos que tratam acerca do amor a Deus. Anote. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Deuteronônimo, capítulo 6, versículo 5. João, capítulo 14, versículo 21. Primeiro João, capítulo 5, versículo 3. E Deuteronônimo, capítulo 11, versículo 1. Tá bom? Agora, versículos que tratam acerca do amor à palavra de Deus. Anote. Salmos, de número 119, versículo 105. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Salmos, de número 19, versículo 7. João, capítulo 1, versículo 1. E Romanos, capítulo 15, versículo número 4. Recomendo você escrever no pedacinho de papel, levar para a sua turma. Eles vão precisar fazer a leitura, trazer a explicação e logo após colar no cartaz. Tá bom? Pergunta o seguinte. Você gostou? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, viu? Mas se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem participar da nossa família. A parte do sininho. Que Deus te abençoe. Até a próxima dinâmica. Até a próxima dinâmica. Tchau.